Vai firminar, vai Vai firminar, vai firminar Bora Eu quero ver dançar, quero ver dançar Quero ver dançar, quero ver dançar Dung, 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 dung Quero ver dançar, quero ver dançar Mas vaiей, rap A firminar é maravilha, ela se rir de novo A firminar é maravilha Deslizando, deslizando Sobriendo, deslizando E a firminar é uma delícia Ela vai hipnotizando, vai mexendo a bondinha Vai, 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 vai Vai Firmina, vai, vai, vai Vai Firmina, vai Firmina Firmina, Firmina, Firmina Vai, vai, vai Vai Firmina, vai, vai query de cor